Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos falar sobre uma mudança pequena que teve nas duas plataformas, tanto na Uber quanto na Pop. Agora a gente pode receber gorjeta para as pessoas que pagam no cartão. Uma forma aí de você dar um incentivo, dar um essa para o motorista, a gente recebe a mais. Eu já recebi três vezes gorjeta na Uber, uma vez de R$2 e duas vezes de R$1. Mas teve um parceiro aí que postou print que recebeu R$15 de gorjeta, acho legal, pô! Receber R$15 de gorjeta é ótimo! Mas na Pop eu nunca recebi, mas tem essa opção também. Quando a gente finaliza a corrida lá e o passageiro avalia a gente, dá as estrelas, tem a opção dele dar a gorjeta. Algumas pessoas vão dar, outras não vão dar, muito pouca gente está dando. Mas não é também costume do brasileiro, dar gorjeta. Mas algumas pessoas aí, você faz um serviço legal, acabam te recompensando. É R$5, é R$10, é R$15 que vai entrar na semana, mas é um dinheiro a mais que vai entrar para você. Já dá para você comer um dogão. Beleza, pesada? De resto, é isso aí. Então é mais um motivo para a gente prestar um bom serviço, um bom atendimento para os nossos passageiros. Quer ser motorista Uber? Primeiro link, quer ser motorista 99 Pop. Segundo link, tem alguma dúvida, me chama no Whats. Se precisar de qualquer coisa aí, me chama, eu vou tentar ajudar vocês. Beleza? Se quiser entrar no meu grupo do WhatsApp, fala comigo. Tem uns 40, 50 motoristas aí de Curitiba. Galera bem legal, a gente faz uma interação bem legal. E acaba trocando experiências aí. Beleza? De resto, é isso aí. Valeu, pesada!